Música Ministro da Justiça, apelava a cargo, Sofia Cira e Ministério da Justiça, a to coopera dia comédia. Ministro da Justiça, Sérgio Ornei, a to assunto ne relaciona com a declaração diretor-direção-geral, serviço-resisto-notariado, não é receita a informação da mídia, mas ele tenta confirmar a reativação do sistema online, passaporte e, não é, durante o público preocupa, a razão, lá reta na autorização do Ministro da Justiça, a to a informação da mídia. Mas, Beto, Sérgio Ornei, a minha parte sempre foi autorização da cargo, Sofia Cira, a to a informação da mídia, não colabora o dia. Raul sempre foi para a Cira, colheia para a Nevei, tem que colaborar com a mídia e comunicação social, roto, e a to a informação da Nevei, tu ir, se ir, no conhecimento, lavela, se é, se você, para a Nevei, vai, se ir, na competência própria, também, se ir, é serviço técnico, serviço técnico, nem se ir, tem que arralar o serviço técnico, agora, ir, na questão política, cabe para o ministro, vice-ministro, no nosso secretário de Estado, será. Tu ir, observação, Giamen, ir, direção geral, serviço, resisto, notariado, cidadão Nevei, ato, trata, passaporte, barac, macfil, afale, tamba, atendimento, rahu, tuku, alo, dader, totu, co, sanulo, resenrua, meio-dia, no parte, lorai, que ir, atendimento, aginelola, xacinto, foca, Giamen.